Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo 730 do STJ. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, que nos escuta, mas que nos segue o canal, que não ativou o sininho para ficar sabendo das notificações. Então seja você que escuta através do Spotify, do Deezer, do Apple Podcasts, do Google Podcasts ou por onde quer que você nos escute, ativa esse sininho para ficar sabendo sempre que sai novidade e compartilha com os amigos também, ajuda a gente a crescer esse canal. Amigos, lembrando que o Spotify tem função de aceleração, então se você prefere ouvir um pouquinho mais rápido, opta aí pelo Spotify que você vai gostar. E o último convite para você que ainda não nos segue no Instagram, segue lá, arroba legislação, underline integrada, e eu tenho certeza que você também vai gostar muito do conteúdo que a gente traz lá no Instagram. E aí meus amigos, vamos começar porque o que esse informativo tem de importante, ele tem de grande. E olha, é grande mesmo, e talvez até nem caiba em um só podcast. Então eu vou começando aqui, se eu ver que está ficando muito grande, eu vou até quebrar esse podcast em dois, mas vamos ver aqui o que vai acontecer. E o primeiro julgado do dia, que já é importante para dar com pau, aquele julgado que é importante para tudo, principalmente para quem advoga, que foi a tese de recurso repetitivo, tema 1076, foi inserida lá no Código de Processo Civil, especificamente lá no artigo 85, parágrafo 8º. E essa tese vem para acabar com um dos grandes absurdos sofridos pela advocacia no dia a dia profissional. Vamos ver aqui como é que ficou. A fixação dos honorários, por apreciação equitativa, não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, que casos são esses? Os casos de valor proveito econômico elevado. É obrigatória a observância dos percentuais previstos lá nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença ou não da fazenda pública na LIDE. Os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Ponto 2. Apenas se admite o arbitramento dos honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico pelo vencedor foi inestimável ou irrisório ou o valor da causa foi muito baixo. Amigos, isso aqui está contextualizado lá no artigo 85, parágrafo 8º, onde esse parágrafo 8º diz que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Só que aí o que acontece? Acontece que, apesar do texto da lei aqui ser muito claro, ele fala que, claramente, olha, fixação por equidade é quando o valor foi irrisório ou muito baixo. Então, é quando você vê que, apesar do trabalho exercido pelo advogado, ele está ganhando muito pouco. Aí a gente fixa por equidade para aumentar. Apesar disso, e aí vai se entender o que se passa na cabeça de muitos juízes, mas eles faziam um raciocínio inverso. Eles diziam, olha, o valor aqui está muito alto. Esse advogado aqui está ganhando mais do que eu, que é absurdo. Vou aqui reduzir os honorários por equidade, porque não seria justo esse advogado ganhar tanto dinheiro assim. E isso já vinha desde o CPC de 73. Acontece que o CPC de 2015, ele vem exatamente com esse texto para superar a jurisprudência que estava vigente no CPC de 73, é o tal do overreading. Ou seja, é a superação de um precedente pela superveniência de uma nova regra prevista na lei. Então, o CPC de 2015, ele veio para superar isso. Acontece que muitos juízes, mesmo o contexto da lei sendo muito claro acerca dessa impossibilidade, eles continuam aplicando. E aí, eu trago até para vocês aqui um exemplo prático da minha vida profissional, onde há um tempo, isso deve estar com uns dois, três anos, mais ou menos, eu trabalhava em um escritório de advocacia aqui do estado do Ceará, onde nós fomos contratados para algumas ações coletivas no estado de São Paulo. Eram ações sindicais. E aí, era uma tese muito complicada, era uma tese que estava sendo construída. Olha só, olha só o nível de complexidade dessa situação. Era uma questão sobre contribuição sindical. E o pessoal de São Paulo veio aqui em Fortaleza contratar a gente, porque disse que lá em São Paulo, o pessoal ainda não estava muito acostumado a lidar com esse tipo de coisa. E aí, eu fico me perguntando, meu Deus do céu, em São Paulo, a maior cidade do Brasil, o pessoal veio aqui em Fortaleza buscar a gente, porque disse que a ação era complexa. Mas aí, vamos em frente. Não havia ainda jurisprudência formada sobre o assunto. Havia algumas poucas decisões judiciais, inclusive, nas nossas ações, foram algumas das primeiras em todo o Brasil. Nós fazíamos uma catalogação de todas as decisões judiciais que saíam sobre o assunto. As primeiras decisões, tinha julgamento por improcedência eliminar do pedido, e a gente recorria. E foi assim que a gente conseguiu construir jurisprudência positiva no tribunal. E aí, com essa jurisprudência positiva, que vinha da reforma dessas ações, desculpa, desses julgamentos por improcedência eliminar, A gente foi começando a construir jurisprudência, e eram ali mais de 50 ações coletivas, onde cada uma delas, individualmente, não tinha um valor muito alto, não. Mas, ao todo, havia um valor que era bem considerável. E aí, com muita luta nessa construção de tese, realmente, construção de jurisprudência, a gente conseguiu alguns julgados favoráveis, em ações que nem tinham valor da causa assim tão elevado, e, em algumas delas, os juízes fixaram os honorários por equidade, porque disseram que a ação não tratava sobre tema de grande complexidade. Então, a fixação dos honorários, de acordo com o artigo 85, parágrafo 2º, levaria a um enriquecimento sem causa dos advogados. E aí, é aquele tipo de ação que você até recorre naturalmente, mas recorre ali com um copinho de pinga do lado, bebendo e escrevendo, porque, pelo amor de Deus. Mas, enfim, essa é a realidade. Essa é a realidade do advogado hoje, e é isso que acontece em muitos processos. Esse daí é um exemplo extremo, mas o dia a dia era isso. E aí, essa tese, ela vem para determinar que, a essa fixação dos honorários por equidade, deve ser exclusivamente como está na lei. apenas naqueles casos de proveito econômico inestimável e risório, ou de valor da causa muito baixo. Sendo que agora é rechaçado, mais claramente do que nunca, a possibilidade de fixação de honorários por equidade, em virtude desses honorários serem elevados. E aí, meus amigos, só para fechar, aí o juiz pode dizer assim, ah, mas o advogado trabalhou muito pouco. Nesse caso aqui, não é justo que ele receba um honorário tão alto. Então, dentro dessa possibilidade, dentro dessa argumentação de que, ah, realmente o trabalho, nesse caso, não foi tão grande, o juiz pode fixar entre 10% e 20%, que é o que diz a lei, então ele fixa em 10%. Se for uma causa contra a fazenda pública, aí esses percentuais vão variar entre 1% e 20%. Então, já existe o parâmetro na lei. Não tem isso de fixar por equidade, não. Então, vamos em frente. O segundo julgado do dia foi inserido lá no artigo 223, parágrafo 2º do CPC, e o destaque dele ficou assim, o erro do sistema eletrônico do tribunal de origem, na indicação do terno do prazo recursal, é apto a configurar a justa causa para afastar a interperstividade do recurso. E aí, meus amigos, qual é o caso concreto aqui? Quando você tem uma ação lá no PJE, especialmente, mas também em outros sistemas da justiça, lá na aba respectiva, existem os prazos processuais. Então, normalmente, ali já indica a data do início do prazo, o tempo de prazo e a data do final. Só que esses dados ali disponíveis, eles têm um caráter meramente informativo, e eles não substituem a publicação oficial, enfim, não substituem a necessidade do advogado ter um controle de prazo com base nos parâmetros oficiais. E aí, o que aconteceu aqui no caso concreto? O Joãozinho interpôs o recurso no último dia do prazo que estava lá no PJE. Acontece que a contagem do prazo ali estava equivocada, então, na verdade, ele interpôs o recurso intempestivamente. E aí, houve um debate se realmente seria, apesar de intempestivo, esse recurso deveria ser recebido, e o STJ decidiu que sim, e decidiu nisso com base no artigo 223, parágrafo segundo, que diz que, verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Ou seja, o STJ decidiu que aqui está uma justa causa para que o indivíduo tenha perdido o prazo. porque, apesar dessa informação, desse dado que está lá no PJE, ele tem um caráter meramente informativo e não um caráter oficial, é preciso ter em mente que o indivíduo, o jurisdicionado, ele tem uma confiança de que essas informações que estão lá no PJE, elas estão certas. Olha só um trecho aqui do julgado. A divulgação do andamento processual pelos tribunais, por meio da internet, passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável por nier à parte que confiou nos dados fornecidos pelo próprio judiciário. Então, a conclusão do julgado é que o erro do sistema eletrônico do tribunal de origem, ao indicar o término do prazo recursal, é apto a configurar a justa causa para afastar a intempestividade do recurso. O próximo julgado, ele foi inserido lá no artigo 493, parágrafo único, e o destaque ficou da seguinte forma, aqui também do Código de Processo Civil, tá? Deve ser reconhecida a legitimidade ativa da parte para ajuizar a demanda de resolução contratual de arrendamento rural quando se forma coisa julgada em processo em trâmite, no qual se reconhece a resolução do compromisso de compra e venda do imóvel do qual se funda o direito alegado. Vamos para um caso concreto. O Ernesto propôs a ação requerendo a resolução de um contrato de arrendamento rural. Ocorre que tal ação tinha por fundamento o compromisso de compra e venda de uma fazenda, acerca do qual também tramitava uma ação judicial. Essa segunda ação, referente ao compromisso de compra e venda da fazenda, transitou em julgado, resolvendo o referido compromisso. Portanto, houve um fato modificativo do direito da primeira ação. Ou seja, aquele título que fundamentou a segunda ação já não existe. Então, agora o Ernesto passou a ser parte legítima para propor a segunda ação, em virtude de um fato modificativo que ocorreu após a propositura da ação. Veja só o que diz a lei. Artigo 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato modificativo, constitutivo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Ou seja, a decisão judicial, ela deve ter, ela deve refletir aquela situação que é a situação atual do bem. É a situação atual dos fatos. Então, se nesse momento o Ernesto já não tem mais nenhum título que fundamente a propositura da segunda ação, então o Ernesto agora é parte legítima. Então, foi esse o fundamento da decisão e foi essa a decisão tomada nesse caso. E o destaque ficou da forma que a gente já leu. O próximo julgado é muito importante também. Foi inserido lá no Código Tributário Nacional, mais especificamente, lá no artigo 38, que trata sobre o TBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a Ide relativos. E é mais uma tese repetitiva. é o tema 11.13 do STJ. E eu vou aqui conversar para vocês que eu estou doido que o pessoal aqui da Prefeitura do município em que eu moro leia essa tese repetitiva e comece a aplicar porque isso aqui é algo totalmente diferente do que o pessoal da Prefeitura aqui da cidade faz. Em primeiro lugar, o que é o ITBI? O ITBI é um imposto municipal. Ele está previsto lá no artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal e também lá no artigo 35 e seguintes do Código Tributário Nacional, além das legislações municipais que vão reger o tema. Mas, basicamente, o ITBI vai incidir sobre a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil, sobre a transmissão a qualquer título dos direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia e sobre a acessão de direitos a que se refere esses incisos 1 e 2. Então, isso daí é o ITBI. Vai ser uma alíquota que vai incidir sobre o valor do imóvel e aí, aqui, por exemplo, no município do Eusébio, essa alíquota, em regra, é 2%. Tem as exceções, mas, em regra, é 2%. E aí, como é que funciona? Pelo menos, como é que funcionou todas as vezes que eu precisei vir aqui na prefeitura para emitir uma guia de TBI? Eu chegava lá e dizia, olha, está aqui o contrato de compra e venda, o valor dessa venda desse imóvel foi 100 mil. Aí, ele pegava, o fiscal pegava assim, dizia 100 mil? Foi não. Deixa eu olhar aqui. Aqui, pela nossa tabela, esse imóvel aqui deve ter sido uns 300 mil. Aí, eu dizia, doutor, pelo amor de Deus, foi 100 mil, está aqui o contrato de compra e venda, você quer que eu traga aqui o recibo do valor que foi pago? Ele, não, vamos fechar aqui nos 200. E aí, tome 200 mil e vinha a tributação para ser paga em cima de 200 mil, 2% em cima de 200 mil. E era muito assim, baseado em uma tabela que eles têm lá que já determina mais ou menos qual é o preço de cada área da cidade. Aí, eles faziam o cálculo e colocavam. E aí, o que o STJ decidiu nesse tema repetitivo é que isso aí está tudo errado. Olha só como é que ficou. Tese repetitiva, tema 11.13. A. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não se vinculando à base de cálculo do IPTU nem sequer para ser utilizada como piso de tributação. Então, por exemplo, o imóvel foi vendido por 100 mil reais, mas a base de cálculo desse imóvel, a avaliação desse imóvel para efeitos de IPTU é 120 mil. Aí, o fiscal chega e diz, não, aqui então a gente vai colocar no mínimo 120 mil porque nossa avaliação na prefeitura é 120 mil. Isso está certo? Não, isso não está certo. b. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de um processo administrativo próprio. Então, olha só, se eu chego lá e digo que o valor foi 100 mil, está lá no meu contrato e o fiscal discorda, ele tem que instaurar um processo administrativo e aí ele instaura esse processo e a partir desse processo ele vai ter que demonstrar realmente que eu estou ali de má fé, fraudando, dizendo o valor errado. Não pode ser esse leilão. E esse leilão é real, gente. Aconteceu comigo. Cheguei lá, está aqui a 100 mil. O fiscal disse, não, isso aqui é 300. Pelo amor de Deus, doutor, não faça isso comigo, não. Não foi. Não, então vai ser 200. Enfim, claro que aqui eu estou esticando um pouco a diferença de valores, mas realmente era algo significativo. E na prática, já havia acontecer assim aqui em Eusébio, já havia acontecer em outros municípios. Enfim, então isso daí totalmente errado. Se o fiscal, se o agente da prefeitura discorda daquele valor que você está levando, ele precisa abrir um procedimento administrativo. Se ele não fizer isso, o valor que você está declarando goza de presunção de que for o valor vendido. E veja só, muitas vezes o indivíduo ele está precisando vender por alguma questão financeira, por alguma questão própria, ele pode vender abaixo do preço de mercado ou mesmo no limite do preço de mercado porque está precisando. E aí não faz sentido ele pagar um valor mais alto do que isso porque existe uma tabela da prefeitura baseada, sei lá em que, que diz que ele vendeu por mais. Se o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Então, aqui é o exemplo mais que concreto aqui do município. Eles têm lá uma tabelinha que já diz assim, ah, na área tal, no bairro X, o metro quadrado vale X reais, esse seu terreno tem tantos metros quadrados, então esse teu terreno valeu X. Mas, doutor, eu só vendi aqui por 100 mil, você está me dizendo que foi por 500? Não quero saber. Aqui está dizendo que é isso. E aí, esse valor unilateralmente com base na tabela feita ali pela prefeitura. Então, isso daí totalmente errado, totalmente questionável. E aqui, para poder fazer esse podcast de muro de lamentações, o problema ainda é maior. Além disso, além de você ter que pagar o ITB com base no valor que a prefeitura está dizendo que você vendeu, o cartório de imóveis também faz a escritura com base nesse valor. Então, se você estiver dizendo que foi 100 mil, mas a prefeitura disser que você vendeu por 300, você vai ter que pagar o ITB em cima dos 300, a escritura lá no cartório de imóveis, o registro tudo em cima dos 300. Então, por favor, leiam essa tese, esse tema repetitivo, 11, 13, parem de fazer isso com a gente, por favor, nos ajudem. E aí, só para finalizar, aqui alguns pontos que foram fundamentais nessa decisão. Primeiro ponto, a questão de que o valor venal do imóvel ele oscila por questões mercadológicas. Então, há um momento de crise, o valor pode baixar, há um momento de especulação imobiliária, o valor tende a aumentar, existe ali, às vezes, até uma questão financeira própria do indivíduo que está vendendo, do indivíduo que está comprando, e isso afeta o preço de forma direta. E aí, outro ponto muito importante, que a legislação municipal, ela pode prever somente duas modalidades de lançamento do ITBI. ou o ITBI vai ser lançado por declaração e aí, nesse caso, a norma vai exigir o pré-exame das informações do contribuinte para a construção do crédito tributário ou por homologação. Aqui é quando a legislação municipal, ela permite que o próprio indivíduo apure o valor, já pague, e aí, só após, esse valor vai para o Fisco homologar o valor que foi pago. Essas são as duas formas previstas. já essa forma, aí que é meio que um híbrido, sei lá, que o indivíduo chega lá declarando um valor e aí o agente diz, não, mas eu tenho aqui uma tabela que pela minha tabela você vendeu foi por duas vezes esse valor e aí você chora um pouquinho e ele abaixa um pouquinho esse leilão ali na hora de definir o valor do ITBI. Isso daí é um negócio que não existe, pelo menos no direito não existe. Então, a lei municipal vai definir, olha, é lançado por declaração, então você vai lá, declara o valor e o indivíduo e o agente ele vai emitir a guia referente ao valor que você declarou e ele discorda procedimento administrativo para poder ver aqui se está certo ou não esse valor. Ou então por homologação. Vou lá, emito a guia, pago e aí se a prefeitura discordar ela vai atrás, ela não homologa, ela abre um procedimento administrativo, etc. O próximo julgado do dia foi inserido lá no artigo 15 da lei 9656 de 98 que é a lei dos planos de saúde. Trata-se do tema repetitivo 1016 do STJ e esse tema repetitivo ele se refere a outro tema repetitivo que é o tema 952. Então, vamos começar aqui pelo 952. Tese repetitiva, tema 952. O reajuste de mensalidade do plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais regulamentadores e não sejam aplicados percentuais desarrassoados ou aleatórios que concretamente e sem base atuarial idônea onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Então, o que foi decidido aqui? Que aquelas tabelas que variam de acordo com a faixa etária então, por exemplo, você vai na Unimed contratar um plano de saúde você vai ver que ele tem uma tabelinha que diz ah, dos 0 aos 18 anos você paga tanto dos 19 aos 25 tanto dos 26 aos 30 tanto e aí esse valor vai progredindo de acordo com a idade do consumidor então, essas tabelas em relação aos planos individuais ou familiares eles são válidos e aí quais são os critérios para essa validade? Tem que haver a previsão contratual tem que ser observado todos os os regulamentos expedidos pelos órgãos reguladores e além disso esses percentuais eles devem ser bem justificados e não podem concretamente trazer uma onerosidade excessiva ou discriminar o idoso então esses são os três critérios e aí qual a primeira pergunta que surge e os planos coletivos? Essa tese ela também se aplica aos planos coletivos? E aí veio a tese repetitiva tema 1016 do STJ dizer que sim se aplica perfeitamente aos planos coletivos e aí ressalva-se somente as entidades de autogestão que aí a gente sabe que quando se trata de uma entidade de autogestão não há aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor conforme a súmula 608 do STJ E aí qual é o segundo ponto desse tema repetitivo? O segundo ponto vai ser bem específico em relação à resolução 63 da ANS O que que essa resolução diz? Ela diz que artigo 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora observando as seguintes condições 1 O valor fixado para a última faixa não poderá ser superior a 6 vezes o valor da primeira faixa ou seja entre a primeira e a última faixa que é entre o mais novo e o mais idoso o mais idoso não pode pagar 6 vezes mais do que o mais novo 2 A variação acumulada entre a sétima e a décima faixa não poderá ser superior a variação entre a primeira e a sétima faixa Então aqui a gente tem 10 faixas de idade A variação entre a faixa 7 e a 10 não pode ser maior do que a variação entre as faixas 1 e 7 E por último as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos Então por exemplo se você traz ali uma faixa etária para bebês de 1 a 3 anos de 1 a 4 anos e depois para crianças de 5 a 10 anos a criança de 5 a 10 anos não pode pagar menos do que o bebê de 1 a 4 anos Então não pode haver uma variação negativa entre faixas Entre as faixas a variação é sempre positiva E aí surgiu um debate porque veja o que que disse o inciso 2 que a variação entre a sétima e a décima faixa não pode ser superior à variação entre a primeira e a sétima E aí qual foi o debate? Essa variação aqui é percentual ou é em termos de valor bruto? E eu sei que você aí do direito normalmente não gosta muito de matemática mas eu trouxe uma tabelinha que eu acho que ficou bem mais claro vendo isso daí lá no informativo escrito Mas suponha que o preço do plano de saúde na faixa 1 é 100 reais na faixa 7 é 200 reais e na faixa 10 é 320 reais Vamos lá vamos partir daí Da faixa 1 para 7 a variação foi de 100% de 100 para 200 reais Já da faixa 7 para 10 foi de 60% de 200 para 320 Se eu disser que essa variação é em percentual tá ok a variação não foi maior na verdade foi menor aqui só variou 70% enquanto da 1 para 7 variou 100% Mas em valor real a variação da faixa 1 para 7 foi 100 reais e da 7 para 10 foi 120 reais Então aqui a gente já vê uma variação que não é possível porque entre a faixa 7 e a 10 está uma variação maior em termos de valor financeiro do que entre a faixa 1 e a 7 E aí o que o STJ diz? Que essa variação a que se refere à resolução é uma variação em termos de valor financeiro e não percentual Veja só como é que ficou a tese A melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3 inciso 2 da resolução 63 de 2003 da ANS é a que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada referente ao aumento real do preço verificado em cada intervalo devendo-se aplicar para cada apuração a respectiva fórmula matemática estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou cálculo da média dos percentuais aplicados em todas as faixas então em resumo não é percentual é valor é realmente valor monetário o próximo julgado do dia foi inserido lá na lei da ação civil pública lei 7347 de 85 e esse julgado ele se refere ao recurso extraordinário 573 232 de Santa Catarina que foi um recurso extraordinário julgado lá no dia 14 de 5 de 2014 e esse recurso ele é muito importante e ele causa confusão porque o que que se decidiu se decidiu que nas ações escoletivas de rito ordinário propostas por associações de defesa do consumidor é necessário que se junte ao processo a lista com autorização expressa dos associados e aí os efeitos desse julgamento vão ser restritos a esses indivíduos que autorizaram a propositura da ação porque que eu disse que isso é algo que se deve tomar muito cuidado porque não se deve confundir esse regramento com o regramento das ações civis públicas no caso de ação civil pública não é necessário a juntada de nenhum tipo de autorização por parte dos indivíduos que vão ser ali beneficiados e além disso os efeitos dessa decisão vão ser amplos então toda a categoria vai ser atingida pelos efeitos positivos da ação civil pública que tutela direito individual homogêneo independentemente de ser proposto por associação e aí inclusive essa foi uma decisão lá no informativo 720 da STJ em que se decidiu que no caso de ação civil pública proposta por associação não é necessária a apresentação nominal do rol de filiados então nesse caso se faz aqui um distinguish se diz olha isso aqui foi decidido pelo STF no RE53 3232 lá de Santa Catarina isso aqui se refere somente a ação coletiva de rito ordinário então para ação civil pública não e aí esse é o primeiro ponto e o segundo ponto já especificamente em relação ao julgado de hoje é que em ação coletiva proposta por associação é imprescindível a autorização expressa dos associados e a juntada da lista de representados a inicial até aqui nada de novo e agora mostrando-se razoável permitir que a parte autora regularize a representação processual no caso de ajuizamento da ação coletiva em momento anterior ao julgamento do RE 5.3 não desculpa 5.7 32.32 de Santa Catarina lá de 14.05 de 2014 então o que se decidiu se reafirmou aquilo que foi decidido antes mas se disse olha se essa essa ação coletiva de rito ordinário foi proposta antes do julgamento do RE de Santa Catarina que foi lá em 2014 então vamos permitir que se regularize a representação processual com a juntada dessa lista de representados a inicial o próximo julgado do dia também foi inserido lá na lei 7.347 de 85 que é a lei da ação civil pública e o destaque ficou da seguinte forma não se aplica as ações civis públicas propostas por associação e fundações privadas o princípio da primazinha na condenação do réu nas custas e nos honorários advocatícios vamos entender isso daqui é um pouco confuso essa redação do destaque mas o que que se decidiu aqui vamos lá para o artigo 18 da lei da ACP o famoso artigo 18 nas ações de que trata essa lei não haverá adiantamento de custas emolumentos honorários periciais e quaisquer outras despesas nem condenação da associação autora salvo comprovada má fé em honorários de advogado custas e despesas processuais então veja só não haverá condenação do autor da ação civil pública em honorários de advogado custas e despesas processuais salvo comprovada má fé só que o que que aconteceu como o autor da ação civil pública ele não seria condenado em honorários advocatícios salvo comprovada má fé os réus começaram a levantar o argumento de que se ele não paga eu também não quero não ele não paga honorário porque que eu vou ter que pagar então se eu não tiver de má fé na situação de réu eu também não quero pagar honorário não e aí o STJ meio que comprou essa tese o que que ele decidiu em razão da simetria descabe a condenação em honorários advocatícios da parte que é de ação civil pública quando existente má fé de igual sorte como ocorre com a parte autora é uma decisão da corte especial lá em 2018 e aí o que que acontece aqui se fez um distinguish se disse olha tá certo a gente mantém essa decisão realmente vamos aplicar aqui um critério de simetria questionável mais um critério de simetria mas essa simetria ela não vale quando o autor for uma associação ou fundação privada olha só se a ação tiver sido proposta por associação ou fundação privada e a demanda tiver sido julgada procedente neste caso o demandado terá que pagar os honorários advocatícios decisão da segunda turma do STJ mais uma vez aqui reafirmada em 2022 no informativo 730 do STJ e aí veja só o que que o que que constou aqui no julgado do contrário estaria se barrando de fato um dos mais nobres objetivos da lei 7347 qual seja viabilizar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada então veja bem atuar em processos judiciais é algo caro propor ações judiciais é caro propor ação civil pública é mais caro ainda se uma associação se um sindicato se uma fundação privada etc então retirar essa condenação ou melhor essa possibilidade de condenação por honorários de sucumbência quando esses entes ganham as ações seria algo totalmente contraproducente que na verdade traria um obstáculo à sociedade civil organizada na propositura desse tipo de ação o próximo julgado foi inserido lá na lei 8.112 de 90 que é a lei dos agentes públicos e o destaque ficou assim o período de residência médica exercido na regência da lei 1711 de 52 que é o antigo estatuto dos funcionários públicos civis da união deve ser considerado como tempo de aposentadoria independentemente da forma de admissão contanto que tenha sido remunerado pelos cofres públicos então dentro desses contratos de residência médica exercidos antes de 1990 ainda na vigência da lei antiga se o residente o médico residente era remunerado pelos cofres públicos então ali ele vai ter direito a averbar esse tempo para o fim de aposentadoria ponto final foi isso que foi decidido não importa qual era a natureza do vínculo como é que se deu a admissão foi remunerado é possível a verbação desse tempo o próximo julgado ficou assim a cláusula de eleição de foro firmado entre a autora do dano e o segurado não é oponível a seguradora subrogada em ação regressiva na qual pleiteia o ressarcimento do valor pago ao segurado e aí meus amigos vamos entender isso aqui a partir de um caso concreto suponha que João e Pedro bateram o carro um no carro do outro naturalmente e esse acidente aconteceu na cidade de Eusébio aqui na região metropolitana de Fortaleza acontece que eles chegaram ali no acordo de que haveria uma cláusula de eleição de foro lá na cidade de Fortaleza caso eles tivessem alguma discórdia sobre a questão do responsável do valor a ser pago em virtude do acidente e aí o Pedro ele já tinha ele tinha um seguro e por conta disso ele assinou o seguro e o seguro consertou o carro dele acontece que o seguro quando ele conserta o carro do Pedro ele se subroga nos direitos de Pedro e ele pode ir atrás de reaver seu prejuízo veja só artigo 786 paga a indenização o segurador subroga-se nos limites do respectivo valor nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano então ele pode perfeitamente propor uma ação contra João para requerer esses valores que ele gastou no consenso do carro de Pedro e aí a seguradora de Pedro como o acidente foi na cidade de Eusébio ela foi lá e propôs a ação em Eusébio só que o João foi lá e disse olha nós fizemos aqui eu e Pedro um acordo de que há uma cláusula de eleição de foro em Fortaleza propõe essa ação em Fortaleza e você seguradora como você se subrogou nos direitos de Pedro você está subrogada inclusive nessa cláusula de eleição de foro e aí o que o STJ decidiu decidiu que não por que? porque essa subrogação ela se refere ao direito material e essa questão da cláusula de eleição de foro isso é um negócio jurídico processual então isso daí é tão somente entre Pedro e João o a seguradora não tem nada a ver com isso então realmente esse negócio jurídico processual ele não é subrogado e a seguradora ela vai propor a ação no local do dano e não de acordo com a cláusula de eleição de foro firmada entre o autor do dano e o segurado o próximo julgado foi inserido lá no artigo 1540 do código civil e o destaque ficou da seguinte forma para a formalização do casamento no compatível é admissível a flexibilização do prazo de 10 dias para as testemunhas comparecerem perante a autoridade judicial e aí o que é esse tal desse casamento no compatível ele está previsto gente lá no artigo 1540 do código civil veja só quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato o ato de casamento nem a de seu substituto poderá o casamento ser celebrado na presença de seis testemunhas que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até o segundo grau e aí seguindo 1541 realizado o casamento devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima dentro de 10 dias pedindo que se tome por termo a declaração de que foram convocados por parte do enfermo que este parecia em risco de vida mais em juízo e que em sua presença declararam os contraentes livre espontaneamente receber-se por marido e mulher e aí o que que aconteceu em um caso concreto aconteceu um casamento num compatível mas as testemunhas não puderam comparecer no prazo de 10 dias perante a autoridade judicial para formalizar o ato e aí o STJ decidiu que mesmo assim é possível a convalidação desse ato porque é possível flexibilizar esse prazo de 10 dias para as testemunhas comparecerem perante a autoridade judicial é basicamente isso qual o fundamento dessa possibilidade de flexibilização o fundamento é que diz respeito somente a formalidade não se trata da essência ou da substância do ato em si então por isso não está relacionado a sua existência validade ou eficácia se trata tão somente de uma formalidade suscetível de flexibilização então se tratando desculpa de uma situação tão extraordinária onde um indivíduo casou ali já à beira da morte não vai ser a perda de um prazo de 10 dias porque o indivíduo foi lá em 11 em 12 dias que vai necessariamente essa cerimônia deixar de ter validade o próximo julgado foi inserido lá no artigo 58 da lei 11.101 de 2005 que é a lei de falência e recuperação judicial e o destaque ficou da seguinte forma cumpridos os requisitos do artigo 58 da lei 11.101 de 2005 é cabível a homologação do plano de recuperação judicial como é que funciona aqui a recuperação judicial de uma forma bem síntese o indivíduo ele vai apresentar o plano de recuperação e aí esse plano de recuperação vai para a Assembleia Geral de Credores que vai votar o plano de recuperação se ele for aprovado a recuperação segue se for negado ela é convolada em falência qual é o detalhe o artigo 58 parágrafo 1 ele diz que o juiz poderá conceder a recuperação com base no plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45 dessa lei desde que na mesma Assembleia ele tenha obtido de forma cumulativa o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor dos créditos presentes na Assembleia independentemente das classes a aprovação de 3 das classes dos credores ou caso haja somente 3 classes com credores a aprovação de pelo menos 2 classes ou caso haja somente 2 classes com votantes a aprovação de pelo menos 1 delas sempre nos termos do artigo 45 dessa lei e na classe que houver rejeitado o voto favorável de pelo menos 1 terço dos credores computados na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 45 dessa lei então veja bem aqui é uma situação onde mesmo que o plano de recuperação judicial tenha sido negado pela maioria dos credores mesmo assim o juiz vai poder homologar esse plano e aí esses são os requisitos tem que na classe em que foi rejeitado ter tido voto favorável de pelo menos 1 terço dos credores a aprovação e aí se tem 3 classes pelo menos em 2 se tem 2 classes pelo menos em 1 e aí também tem que ver se dentre os valores dentre os créditos em geral presentes na Assembleia mais da metade votaram a favor independentemente das classes porque a gente sabe que a aprovação ela é feita dentro de cada grupo então tem por exemplo o grupo dos credores trabalhistas dos credores quirografários e etc então aqui você vai ver a universalidade e ver se dentro dessa universalidade deu mais de 50% nesses casos aqui é possível a homologação no plano de recuperação judicial mesmo que não tenha sido homologado de acordo com as regras do artigo 45 e aí o que que se decidiu aqui que cumpridos esses requisitos do artigo 58 deve ser homologado o plano de recuperação independentemente de alguma discussão sobre algum ponto específico ou outro cumpriu esses requisitos deve ser homologado o próximo julgado ele está inserido também na lei de falências e mais especificamente lá no artigo 82a parágrafo único que trata sobre desconsideração da personalidade jurídica veja só o que que o artigo diz é vedada a extensão da falência ou de seus efeitos no todo ou em parte aos sócios de responsabilidade limitada aos controladores e aos administradores da sociedade limitada admitida contudo da desconsideração da personalidade jurídica parágrafo único a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida para fins de responsabilização de terceiros grupos sócio ou administrador por obrigação desta somente pode ser decretada pelo juiz falimentar com observância do artigo 50 do código civil dos artigos 133 a 137 do código de processo civil não aplicada a suspensão de que trata o artigo 134 parágrafo 3 do código de processo civil e aqui como é que ficou o destaque ficou que é possível a desconsideração da personalidade jurídica incidentalmente no processo falimentar independentemente de ação própria verificada a fraude e a confusão patrimonial entre a falida e outras empresas ou seja dentro do próprio processo de falência é possível discutir essa desconsideração da personalidade jurídica conforme está previsto aqui no artigo 82a não é necessário que se proponha uma ação própria simplesmente para discutir a desconsideração da personalidade jurídica basicamente foi isso que foi decidido qual é o fundamento o fundamento é que esse tipo de pedido de desconsideração da personalidade jurídica ele não vai estar fundamentado na discussão da validade do negócio jurídico e sim então somente da eficácia de tais negócios então é possível perfeitamente essa discussão dentro dos autos da ação de falência o próximo julgado também foi inserido lá na lei de falências especificamente lá no artigo 49 parágrafo 4 veja só o que diz o texto estão sujeitos a recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido ainda que não vencidos parágrafo 4 não se sujeitará ao pedido de recuperação judicial a importância a que se refere o artigo 86 inciso 2 dessa lei que importância é essa é a importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de contrato de adiantamento de câmbio para exportação na forma do artigo 75 da lei 4728 desde que o prazo total da operação inclusive eventuais prorrogações não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente o que é esse tal de contrato ou melhor de adiantamento a contrato de câmbio ele é um contrato por meio do qual a empresa recebe do banco em moeda nacional adiantamento de um valor a que se só receberia no futuro decorrente de uma exportação isso se dá porque muitas vezes as operações de exportação demoram a encerrar e o comprador ele precisa desse valor a ser pago no momento do recebimento e aí esse contrato tem duas finalidades primeiro adiantar o recebimento de valores e segundo garantir a taxa de câmbio do dia e aí o banco por sua vez além de receber o principal recebe também os valores acessórios como multa juros taxas que são os encargos derivados do contrato então esse é o tal do adiantamento a contrato de câmbio esse valor decorrente de adiantamento a contrato de câmbio ele entra na recuperação judicial não ele não entra ele é um crédito extra concursal e esses valores acessórios então por exemplo as multas os juros as taxas eles entram sim eles entram eles entram na recuperação judicial como crédito concursal e aí qual é a dúvida como não entra na recuperação judicial é possível propor uma ação específica requerendo a devolução desses valores não a devolução desses valores ela deve ser feita na forma lá do artigo 86 inciso 2 da lei 11.101 que através do pedido de restituição então lá na recuperação judicial você pede a restituição dos valores já aqueles encargos derivados então por exemplo as taxas a multa os juros isso daí já entra na recuperação normal e aí vai ter que habilitar como crédito concursal o próximo julgado de hoje foi inserido lá no artigo 187 do código civil que diz que também comete ato ilícito o titular de um direito que ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico social pela boa fé ou pelos bons costumes o que é isso aqui isso aqui é o excesso de direito como é que ficou o destaque do julgado ficou da seguinte forma o excesso no exercício do direito de informar é capaz de gerar dano moral ao denunciado quando o membro do ministério público comete abusos ao divulgar na mídia o oferecimento da denúncia criminal e aí qual foi o caso concreto o caso concreto foi aquele famoso caso do powerpoint do Deltan Delanyol que ele fez o powerpoint lá para quem não se lembra eu até coloquei esse powerpoint no material escrito que ele colocou várias bolinhas com setas para o Lula no meio do powerpoint e aí dentre as dentre o que estava escrito nessas bolinhas tinha por exemplo propinocracia mensalão José de Seu vértice comum poder de decisão enriquecimento ilícito enfim um monte de coisa petrolão maior beneficiado um monte de coisa ali que no final das contas não tinha ali muita relação e apontando para o Lula e assim não foi tão somente a questão do powerpoint na verdade ali foi é porque realmente o powerpoint foi algo meio tosco foi algo que foi feito que chamou muita atenção virou até piada na época na época não até hoje é piada mas foi todo o agir midiático que foi feito naquele momento onde o procurador de justiça deu essa entrevista com ampla cobertura da mídia mais parecendo com uma palestra na verdade onde ele trouxe ali um monte de adjetivações atécnicas conforme a própria nomenclatura utilizada no acórdão com claro o objetivo de moldar a opinião pública no sentido de já fazer um pré-julgamento de que o réu no caso ali o ex-presidente Lula era culpado e aí de fato essa palestra ela teve porque eu digo palestra porque foi basicamente isso mesmo foi uma grande apresentação teve uma ampla cobertura da mídia e aí ali já se fez todo um teatro trazendo a culpa do ex-presidente Lula e aí o que o STJ decidiu decidiu que o procurador ele até poderia sim dar uma entrevista trazer ali detalhes técnicos sobre o processo em si só que o que se esperava do procurador de justiça nessas circunstâncias era exatamente informar e informar de forma técnica falar sobre o processo tecnicamente sem nenhuma conotação no sentido de querer moldar a opinião pública para o lado A ou para o lado B e o que se viu na prática foi algo diferente o que se viu na prática ali foi uma utilização de vários termos atécnicos então o procurador já começava conceituando termos como propinocracia governabilidade corrupida dizendo que ali por exemplo Lula era o maior beneficiado assim de uma forma vaga trazendo ali por exemplo Lula era o vértice comum situações que eram vagas que não estavam contextualizadas tecnicamente e que segundo a decisão da STJ foi um excesso do direito de informar ele poderia informar ele poderia ele até deveria informar seria muito bom trazer para a população uma análise técnica daquilo que estava acontecendo mas não dessa forma realmente dessa forma se entendeu que houve ali um excesso e houve então a condenação do procurador ao pagamento de danos morais ao ex-presidente Lula o próximo julgado do dia ele foi inserido lá na lei 4591 de 64 que é a lei dos condomínios em edificação e das incorporações imobiliárias o destaque desse julgado ficou assim nos contratos firmados na vigência da lei 13786 de 2018 é indevida a intervenção judicial para vedar o abatimento das despesas de corretagem desde que esteja especificado no contrato inclusive no quadro resumo e qual foi a grande novidade dessa lei 13786 de 2018 foi a inclusão do artigo 607-A veja só o que ele diz em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador mediante destrato ou resolução por inadimplemento absoluto da obrigação do adquirente este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador atualizadas com base no índice contratual estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel delas deduzidas cumulativamente 1. a integralidade da comissão de corretagem 2. a pena convencional que não poderá exceder a 25% da quantia paga vamos contextualizar isso aqui imagina que o Felipe adquiriu junto a ABC incorporadora um imóvel na planta esse imóvel seria uma unidade habitacional em um prédio de apartamentos e aí o Felipe foi pagando tudo certinho tudo bonitinho pagou entrada pagou comissão de corretagem foi pagando a parcela mas chegou um momento em que o Felipe não pôde mais manter essas prestações então ele chegou até a incorporadora e disse olha eu preciso do destrato eu preciso do meu dinheiro de volta o que que esse artigo diz esse artigo diz que o Felipe ele pode pedir o destrato ele pode pedir o dinheiro de volta e aí ele vai ter direito a esse dinheiro de volta mas ele vai perder a comissão de corretagem integral que ele pagou e também até 25% da quantia que ele pagou e aqui a quantia total então 25% de tudo que ele pagou ele pode perder como era que funcionava antes da lei 13.786 antes dessa lei não existia uma previsão legal dizendo qual era o valor máximo que o Felipe podia perder e aí a jurisprudência era oscilante ela ia de 10% a 25% mais ou menos e aí essa lei ela veio ali trazer uma segurança jurídica até trouxe um percentual elevado esse percentual pode ser até maior em alguns casos mas enfim trouxe ali uma segurança jurídica e está previsto dessa forma qual é o detalhe o detalhe é que além dos 25% esse indivíduo perde também a comissão de corretagem então aquela aquela comissão que foi paga ao corretor ela vai ter que ser devolvida integralmente qual foi o problema aqui o problema foi que no contrato não ficou discriminado de forma expressa quanto é que foi pago em termos de comissão de corretagem e aí no momento que o Felipe foi lá e desfez pediu o destrato a incorporadora disse olha você já pagou 105 mil reais desses 105 5 mil foi comissão de corretagem você perdeu integral e aí dos 100 mil que foi de prestação você vai perder 25 mil e eu vou devolver 75 mil e aí o Felipe disse não aqui no contrato não tem dizendo que esse 5 mil foi comissão de corretagem aí a incorporadora disse não mas está aqui eu tenho até o recibo que eu paguei aqui para o para o corretor está tudo aqui recibo para o corretor está dizendo que é referente ao seu apartamento etc e aí ficou esse problema chegou até o STJ e o STJ disse olha o Felipe tem razão o Felipe tem razão porque você até poderia sim cobrar de volta 100% da comissão de corretagem mas isso precisaria estar expresso no contrato e no contrato também deveria estar dizendo certinho qual valor foi pago a título de comissão de corretagem e aí o Felipe disse olha eu sei que eu estou certo e eu quero receber em dobro por quê porque houve aí uma cobrança indevida e aí ele se baseou no dispositivo do Código de Defesa do Consupidor que permite a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e aí o STJ disse calma Felipe também não porque não houve aqui uma má fé porque por lei de fato a incorporadora poderia lhe cobrar esse valor da comissão de corretagem o problema que é que houve uma má formulação do contrato o formato foi mal escrito e aí eu não posso disso supor que houve uma má fé realmente eu acredito aqui que a incorporadora ela agiu de boa fé mas ela agiu equivocadamente ela vai lhe devolver o valor que ela lhe cobrou mas esse valor vai ser devolvido de forma simples então foi isso que foi decidido no julgado o próximo julgado do dia foi inserido lá na lei 12.965 de 2014 que é o marco civil da internet e o destaque ficou da seguinte forma não é possível a quebra de sigilo de dados informáticos estáticos que são aqui nesse caso concreto os registros de geolocalização nos casos em que haja a possibilidade de violação da intimidade da vida privada das pessoas não diretamente relacionadas à investigação criminal e aí meus amigos o primeiro ponto é que aqui a gente está falando de quebra de sigilo de dados informáticos estáticos o que é bem diferente de uma interceptação telefônica por exemplo que existe ali uma interceptação dinâmica de comunicações aqui no acesso a dados estáticos você vai ter por exemplo acesso a um registro de geolocalização a o registro de acesso a uma conta registro de IPs que interagiram ali com aquela determinada conta enfim vai depender do seu pedido mas é algo bem menos gravoso do que você ter ali um agente da polícia federal com fonezinho de ouvido escutando as ligações que você faz isso daí você nem compara então como é algo bem menos gravoso também os requisitos são menos gravosos são requisitos um pouco mais simples então olha só os artigos 22 e 23 do marco civil da internet não exigem a indicação de qualquer elemento de individualização pessoal na ordem judicial assim para que o magistrado possa requisitar dados pessoais armazenados por provedor de serviços de internet mostra-se satisfatória a indicação dos seguintes elementos previstos na lei a indícios da ocorrência do ato ilícito b justificativa da utilidade da requisição e c período ao qual se referem os registros então não é necessário ali um grande arcabouço probatório para fundamentar esse tipo de pedido basta o que indícios da ocorrência de ilícito justificativa da utilidade e o período e aí em uma outra decisão por exemplo o STJ ele trouxe ali três requisitos também ou melhor três critérios de proporcionalidade quais foram a adequação ou idoneidade dos meios empregados para se atingir o resultado então aqui é o mesmo tópico b lá né a justificativa da utilidade a necessidade ou proibição do excesso para avaliar a existência ou não de outra solução menos gravosa ao direito fundamental em foco e a proporcionalidade em sentido estrito para aferir a proporcionalidade dos meios empregados para o atingimento dos fins almejados ou seja nada mais do que o princípio da proporcionalidade sobre aquele viés de necessidade adequação e proporcionalidade em sentido estrito e aí você pode perguntar existe a necessidade da ordem judicial especificar de forma expressa quem são as pessoas investigadas e aí a resposta é não a ordem dirigida a provedor cuja relação é regida pelo marco civil da internet não prevê dentre os requisitos que estabelecem para a quebra de sigilo que a decisão judicial especifique previamente as pessoas objeto da investigação ou que a prova da infração ou da autoria possa ser realizada facilmente por outros meios então olha só não é necessário que a ordem judicial diga especificamente quem é o autor não é necessário uma prova ou melhor uma demonstração contundente de que haviam outros meios assim uma necessidade de demonstração de proporcionalidade da medida mas não de que seria possível por outros meios conseguir mas também como eu disse é necessário uma proporcionalidade e aí quando foi que o STJ entendeu que houve uma desproporcionalidade nesse caso concreto em que a quebra do sigilo ela estava afetando inclusive a intimidade de outras pessoas que não tinham nada a ver então olha só o que o STJ disse não é possível a quebra de sigilo de dados informáticos estáticos aqui no caso eram registros de geolocalização nos casos em que haja possibilidade de violação da intimidade e vida de pessoas não diretamente relacionadas à investigação criminal ou seja nesse caso concreto aqui era desproporcional e fugia daquilo que era razoável ao expor pessoas que não tinham nada a ver com aquele crime que estava sendo investigado o próximo julgado foi inserido lá na lei 11343 de 2006 que é a lei de drogas especificamente lá no artigo 35 que trata sobre a associação para o tráfico o que o artigo 35 diz associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33 cap parágrafo 1º e 34 desta lei pena reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias mútuas parágrafo único nas mesmas penas do cap desse artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36 desta lei e aí meus amigos eu questiono quais são os requisitos do crime de associação para o tráfico o STJ já decidiu que é necessário demonstrar a existência de dolo de associar-se com estabilidade e permanência veja só para a configuração do delito de associação para o tráfico é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência sendo a união de duas ou mais pessoas sem o ânibus associativo não se subsume ao tipo do artigo 35 trata-se portanto de um delito de concurso necessário e aí o que aconteceu vamos aqui para um caso concreto o Tício foi acusado do crime de tráfico de drogas e do crime de associação para o tráfico veio toda a instrução processual e durante essa instrução processual se chegou à conclusão de que ali existia sim estabilidade e permanência para a concepção do crime de tráfico de drogas e aí como é que se consegue demonstrar isso é necessário instrução probatória não dá para você demonstrar estabilidade e permanência sem instrução probatória nesse sentido só que aí o Tício impetrou um habeas corpus pedindo a modificação do julgado ele foi condenado pelo crime de associação para o tráfico e ele disse olha essa condenação aqui não faz sentido porque não existe a estabilidade e a permanência então eu aqui não cometi crime de associação para o tráfico e aí o STJ disse que é possível esse tipo de discussão em habeas corpus não não é possível veja só demonstradas pela instância de origem a estabilidade e a permanência do crime de associação para o tráfico de drogas inviável o revolvimento probatório em sede de habeas corpus visando a modificação do julgado por que que não é possível porque é necessário uma dilação probatória e não dá para trazer esse tipo de dilação probatória no habeas corpus então se realmente aqui já está fugindo um pouquinho do julgado mas já partindo daquilo que se decide em outros casos em termos de habeas corpus se realmente existisse ali um erro crasso uma decisão totalmente desprendida daquilo que está nos autos até poderia ser concedido ao habeas corpus até de ofício mas aqui a gente está falando de uma situação concreta em que houve um arcabouço probatório e o Tício entrou com habeas corpus em Petron habeas corpus querendo rever aquilo que foi decidido e aí não é possível porque seria necessário uma dilação probatória e esse tipo de dilação probatória não é cabível no âmbito de habeas corpus o próximo julgado do dia fala sobre reconhecimento de pessoas foi inserido lá no Código de Processo Penal artigo 226 e aí meus amigos ele parte exatamente daquela decisão lá da sexta turma do STJ que foi o HC 598886 que a gente já conversou sobre essa decisão de uma forma bem ampla lá no Informativo 1045 do STF a gente tem um podcast caso você queira ouvir lá a gente fez uma análise até histórica de como é que se deu essa mudança de orientação por parte do STJ posteriormente do STF primeiro foi a sexta turma depois a quinta turma do STJ foi no mesmo sentido depois o STF também modificou seu entendimento no sentido de que o artigo 226 que trata sobre reconhecimento de pessoas ele não traz uma mera recomendação e sim um procedimento obrigatório a ser a ser seguido e aí esse entendimento a gente vai ler aqui esse julgado e posteriormente a gente vai ler o que que se decidiu aqui no Informativo 730 veja só a sexta turma do STJ em mudança de posição decidiu com o entendimento de que o artigo 226 do CPP não é uma mera recomendação mas um imperativo legal a decisão foi nos seguintes termos 1 o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito na prática de um crime 2 a vista feitos do risco de um reconhecimento falho a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro e a eventual condenação mesmo que confirmado o reconhecimento em juízo ou seja o artigo 226 ele traz um procedimento mínimo a ser seguido a falta de observância do artigo 223 traz uma nulidade e essa nulidade não pode ser convalidada com o reconhecimento em juízo 3 pode o magistrado realizar em juízo o ato de reconhecimento formal desde que observado o devido procedimento probatório bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento ou seja esse ato de reconhecimento formal pode ser feito em juízo e o juiz também caso o eventual reconhecimento seja nulo ele até pode condenar mas aí tem que ter outras provas nos autos que não tenham relação com essa prova viciada e ponto 4 e aqui esse ponto é o que vai requerer a maior atenção o reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia ao reconhecer a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e portanto não pode servir como prova em ação penal ainda que confirmada em juízo então meus amigos o ponto aqui é o seguinte o reconhecimento por fotografia ele até pode existir mas ele deve existir também seguindo aquela normatização do artigo 226 então devem ser tomados todos os cuidados para evitar um falso reconhecimento e deve ser tão somente uma etapa antecedente então após essa primeira etapa é necessário que se prossiga com o reconhecimento na forma do artigo 226 e aí meus amigos o que que o STJ decidiu aqui no informativo 730 ele realizou na verdade um pequeno ajuste nessa conclusão número 4 veja só necessário e oportuno proceder a um ajuste na conclusão número 4 do julgado não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como uma etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal mas apenas como uma possibilidade de entre outras diligências investigatórias apurar a autoria delitiva não é necessariamente a prova a ser inicialmente buscada mas se for produzida deve vir amplamente amparada em outros elementos de convicção para habilitar o exercício da ação penal ou seja que realmente se quis tão somente desfazer algum suposto mal entendido de que na verdade o reconhecimento por fotografia ele não é uma etapa obrigatória como etapa anterior ao reconhecimento pessoal é tão somente uma possibilidade então ela continua sendo possível que não se disse que não é mais possível continua sendo mas com todos os cuidados necessários e veja bem esse final não é necessariamente uma prova a ser inicialmente buscada mas se produzida deve vir amparada de outros elementos de convicção para habilitar o exercício da ação penal então por si só o reconhecimento fotográfico não faz nada ele tem que vir ali com outras com outros elementos de convicção e naturalmente essa isso daí caso aconteça vai ser uma primeira etapa posteriormente é necessário seguir todo aquele procedimento do artigo 226 e aí meus amigos também muito cuidado porque mesmo o reconhecimento fotográfico ele vai ter que seguir dentro daquilo que for compatível o artigo 226 do código de processo penal porque senão você já pode enviesar o próprio reconhecimento e aí a partir do momento que você permite a criação de uma falsa memória que você traz o enviesamento desse reconhecimento já se torna ali um prejuízo muito difícil de ser superado o próximo julgado do dia ele se fundamenta em uma situação que tem sido bem recorrente em informativos do STJ o destaque dele ficou da seguinte forma ele está inserido no código de processo penal no artigo 303 o destaque ficou sim a violação de domicílio com base no comportamento suspeito do acusado que empreendeu fuga ao ver a viatura policial não autoriza a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência esse julgado aqui ele é bem semelhante aos que saíram lá no informativo 666 e 623 do STJ e eu não consigo pensar nele sem lembrar do Cris o Cris daquele todo mundo odeia o Cris naquelas cenas que passa ali está o Cris andando aí alguém aponta policial foi ele aí o Cris mola como a gente fala aqui no Ceará corre e aí a polícia eventualmente vai lá e pega o Cris então imagina aqui que o perigo e o perigo para quem não lembra lá no todo mundo odeia o Cris é aquele vendedor de Muamba mas aqui vamos imaginar que o perigo é traficante de drogas e aí o perigo vê a polícia chegando ele já corre corre entra em casa fecha a porta e já era e aí o que a polícia faz? a polícia segue ele até em casa e entra na residência e aí ao entrar na residência encontra ali todas as drogas e leva o perigo preso e aí vamos aqui por partes primeiro ponto o crime de tráfico de drogas é um crime permanente então em tese sendo um crime permanente existe ali uma situação de flagrância que teoricamente pode fundamentar essa entrada em domicílio só que essa possibilidade de entrar no domicílio independentemente de ordem judicial tão somente por ser um crime permanente já não tem sido decidido bem assim pelo STJ então veja só apesar do tráfico de drogas ser crime permanente o ingresso na residência sem autorização só é cabível em caso de urgência para evitar a destruição ou ocultação das provas então primeiro ponto não é o simples fato de se ter a suspeita de que existe uma boca de fumo que faz com que a polícia pode chegar lá e adentrar e prender é necessário para que se faça isso sem uma ordem judicial é necessário que exista ali realmente um risco uma certa urgência e aí essa urgência dentre outros fatores aqui se está falando na possibilidade de destruição ou ocultação de provas esse é o ponto 1 o ponto 2 é que o simples fato do perigo ter corrido ao ver a polícia e entrar em casa isso não pode ser visto como uma situação que por si só justifica o ingresso em domicílio então veja só a existência de denúncia anônima somada a fuga do acusado ao avistar a polícia por si só não possibilita o ingresso no domicílio do acusado sem o consentimento ou ordem judicial então não é só porque o perigo ocorreu que vai poder entrar na residência dele e aí isso daí ainda traz para outro ponto e se tiver a guerra de narrativas no sentido do perigo dizer que a polícia entrou forçado e a polícia dizer que não o perigo autorizou a entrada aí meus amigos nesse caso vai prevalecer a palavra do perigo e não a palavra da polícia por quê? porque em primeiro lugar não faz muito sentido acreditar que o perigo vai vai simplesmente autorizar a entrada da polícia lá para procurar a droga isso daí realmente é algo pouco crível e em segundo lugar essa autorização de ingresso ela deve atender aquilo que foi decidido no HC 598051 de São Paulo lá de 2021 que saiu no informativo 687 do STJ veja só a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe em caso de dúvida ao estado e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar indicando-se sempre que possível testemunhas do ato em todo caso a operação deve ser registrada em áudio e vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo qual o detalhe? esse trecho final da questão do registro audiovisual ela foi anulada pelo ministro Alexandre de Moraes lá no recurso extraordinário 1.342.077 de São Paulo então essa questão do registro audiovisual até não seria uma exigência mas a declaração assinada pela pessoa que está autorizando o ingresso domiciliar e também a indicação de testemunhas do ato isso daí permanece sim sendo exigido então se não houver o cumprimento desse tipo de formalidade dessa formalidade aqui prevista vai prevalecer sim a versão da defesa afirmando que não houve autorização e veja bem realmente é pouco trívio acreditar que há autorização e por outro lado não havendo autorização a entrada forçada ela vai ter que seguir aquilo que foi decidido na tese de repercussão geral tema 280 que diz que a entrada forçada em domicílio sem domicílio judicial só é lista mesmo em período noturno quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade com o detalhe aqui detalhe importantíssimo que por exemplo essa esse ingresso forçado ele não vai ser justificado por exemplo tão somente por uma mera constatação posterior da flagrança então nesse caso aqui posteriormente se percebeu que de fato existiu estado de flagrança o perigo de fato tinha ali um monte de droga balança de precisão enfim era uma boca de fundo na casa dele de fato se constatou a flagrança posteriormente mas essa flagrança não podia ser não podia ser presumida pelo simples fato dele ter corrido ao ver a polícia e entrado em casa e aí meus amigos ao ler as fundamentações desses julgados o que se percebe na verdade o que se procura evitar aqui é aquela guerra de narrativas onde muitas vezes se tenta criar motivos para justificar o flagrante onde na verdade esses motivos não existem então por exemplo muitas vezes a polícia ela acredita que ali existe uma boca de fumo e aí ela tenta justificar o ingresso com narrativas desse tipo ah ele correu ao ver a polícia ou então ah ele deixou entrar e aí realmente é isso que o STJ acaba tentando coibir e aí você vai poder ter a sua opinião sobre o assunto que eu estou expondo os julgados em si mas é realmente isso que se tenta coibir então por isso essa necessidade de justificativa de demonstração de que de fato houve uma autorização e aí só para poder finalizar o destaque então foi a violação de domicílio com base no comportamento suspeito da acusada que empreendeu fuga ao ver a viatura policial não autoriza a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência o próximo julgado ele se refere ao tribunal do júri ele foi inserido lá no artigo 482 parágrafo único do CPP ele ficou da seguinte forma quesitos complexos com má redação ou com formulação deficiente geram a nulidade do julgamento do tribunal do júri por violação ao artigo 482 parágrafo único do CPP vamos dar uma lida aqui no 482 o conselho de sentença será questionado sobre a matéria de fato e se o acusado deve ser absorvido então veja só dois pontos aqui importantíssimos sobre o que que o conselho vai decidir vai decidir sobre a matéria de fato não vai decidir sobre o direito não vai dar opinião sobre motivação do crime sobre circunstâncias do crime vai decidir aqui sobre matéria de fato e vai decidir se o acusado deve ser absorvido e aqui por exemplo a gente pode pensar inclusive na absorvição por clemência e aí parágrafo único os quesitos serão redigidos de forma afirmativa simples e distintiva de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão na sua elaboração o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação do interrogatório e das alegações das partes então veja só esses quesitos eles vão ser simples e afirmativos vamos ver aqui no 483 os quesitos serão formulados na seguinte ordem indagando sobre materialidade do fato então quesito Chiquinho foi assassinado Chiquinho foi assassinado então materialidade do fato a autoria ou participação então o quesito foi Tício quem matou Chiquinho sim ou não veja só simples e direto se o acusado deve ser absolvido inciso 3 então Tício deve ser absolvido sim ou não e aqui pode ser inclusive a absolvição por clemência 4 se existe causa de diminuição da pena alegada pela defesa então Tício matou Chiquinho sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima aí você pergunta resposta sim ou não 5 se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento da pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação então o homicídio foi praticado mediante pago ou promessa de recompensa sim ou não aqui são exemplos só que e vamos aqui para um caso concreto o Tício foi denunciado pelo homicídio de Chiquinho e aí foi narrado pela acusação que o homicídio se deu em virtude de uma disputa para a desocupação de um imóvel a defesa de Tício por outro lado ela nega o interesse do Tício na desocupação do imóvel em questão e nega também a autoria do fato criminoso só que aí o juiz presidente na hora de formular os quesitos ele fez o seguinte quesito 1 houve o crime houve sim quesito 2 Tício era o principal interessado na desocupação do imóvel e a defesa se insurgiu a defesa opa excelência calma aí não é por aí não por que que você está questionando o motivo do crime por que que você está encampando aqui uma tese uma tese acusatória porque a partir do momento que você pergunta assim ah o crime aconteceu aconteceu e aí Tício era interessado na morte aí calma aí depois você pergunta foi Tício que matou então você está induzindo você percebe que você está induzindo ele era interessado ah então tá bom ele era interessado foi ele que matou então não pode não faz sentido os motivos do crime eles não devem ser considerados para fins de formulação dos esquisitos no júri e também o caráter do agente também não deve ser e esses esquisitos eles devem se ater unicamente às questões fáticas então não se pode por exemplo perguntar ah Tício era interessado nessa morte não tem que perguntar ah essa morte aconteceu aconteceu foi Tício que matou o que o júri tem que dizer se foi Tício que matou ou não se o júri não tem como dizer que foi Tício que matou Tício tem que ser inocentado então esse quesito complexo com má redação ou com formulação deficiente gera nulidade veja só como é que ficou o destaque quesitos complexos com má redação ou com formulação deficiente geram a nulidade do julgamento do tribunal do júri por violação ao artigo 482 parágrafo único do CPP o próximo julgado do dia ele foi inserido lá no código de processo penal mais especificamente lá no artigo 492 inciso 1 a linha E e é um tema que já foi bem discutido pela gente lá na edição número 185 do jurisprudência em teses foi a tese 10 bem semelhante ao que foi decidido aqui pelo STJ agora então se você quiser aprofundar eu já recomendo aí essa edição do nosso podcast e aí o primeiro ponto ao tratar sobre a execução provisória da pena que é aquela execução que acontece antes do trânsito em julgado tão somente segundo era defendido após a condenação em segunda instância e aí se tinha uma decisão se tinha na verdade se tinha jurisprudência no sentido de que bastaria uma condenação em segunda instância para o início efetivo do cumprimento da pena e isso já simplificando todo o processo que aconteceu nesse sentido e aí foi proposta ou melhor foram propostas as ADCTs número 43 44 e 54 e nessas ADCs se procurou declarar que era constitucional o texto do artigo 283 do código de processo penal que dizia o que ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em virtude de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou preventiva ou seja se exigia o trânsito em julgado e se decidiu que isso daí era plenamente compatível com o texto da Constituição Federal que diz que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória então a partir das ADCs número 43 44 e 54 se afastou a possibilidade de execução provisória da pena e aí veio a lei 3964 apelidada de pacote anticrime e manteve essa necessidade de trânsito em julgado para a execução da pena então mais uma vez a nova lei ela manteve a necessidade de trânsito em julgado e afastou a execução provisória da pena excelente só que em relação ao júri essa lei trouxe uma normatização específica dizendo em seguida aqui vamos lá para o 492 inciso 1 a linha E em seguida o presidente proferirá a sentença que em caso de condenação mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra se presentes os requisitos da prisão preventiva ou no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão determinará a execução provisória das penas com a expedição de mandado de prisão se for o caso sem prejuízo do conhecimento dos recursos que vieram a ser interpostos ou seja viu aqui uma regra excepcional no caso de condenação no júri então aqui a gente fala de um crime doloso contra a vida a pena de reclusão superior a 15 anos aqui seria possível a execução provisória da pena e aí você me pergunta professor isso daí é constitucional e aí eu lhe digo não sei tá lá pra ser julgado tema de repercussão geral número 1068 do STF esse tema de repercussão geral ele vai definir se é possível ou não a execução provisória da pena nesse caso mas o que que a gente tem por hora por hora a gente tem decisões da segunda turma do STF dizendo que não é possível então não é possível a execução provisória da pena mesmo em casos de condenação pelo tribunal do júri e a gente tem decisões da primeira turma do STF dizendo que é possível mais decisões anteriores às ADCs 43 44 e 54 então essas decisões aqui da primeira turma já realmente não podem ser levadas em consideração e o STJ o STJ ele tem decidido pela impossibilidade de cumprimento provisório da pena nesse sentido pelo menos enquanto o STF está discutindo a constitucionalidade do instituto então veja só como é que ficou o destaque desse julgado pendente de julgamento no STF o tema 1068 em que se discute a constitucionalidade do artigo 492 inciso 1 do CPP deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo no caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão então enquanto o STF não decidiu o tema 1068 o STJ vai ficar com aquilo que já foi decidido em outros momentos que inclusive saiu no jurisprudência em tese a tese 10 da edição número 185 de que não é possível a execução provisória da pena nem nesse caso após a decisão do STF aí o STJ volta a se manifestar adequando o seu entendimento caso o STF entenda diferente e o próximo julgado do dia foi inserido lá na lei 9613 de 98 que é a lei de lavagem de dinheiro e o destaque desse julgado ficou assim inexistindo a demonstração de mínimo vínculo entre o acusado e o imputado impossibilitado está o exercício do contraditório e da ampla defesa então aqui se deferiu a ordem de habeas corpus com base nesse fundamento e aí vamos aqui para um caso concreto adaptado o Tício é irmão do Mévio e o Tício cometeu um crime de estelionato e aí ele pegou esse dinheiro e ele procurou dissimular a origem desse dinheiro e aí o Tício chegou para o Mévio o irmão dele e disse Mévio me vende aquela casa que você tem aquela casa de campo e o Mévio vendeu recebeu dinheiro recebeu dinheiro ali à vista dinheiro vivo o Mévio ele não sabia que o Tício tinha cometido nenhum crime e aí até o Ministério Público tentou sustentar que ele tinha ali como saber e tudo mas na prática ele não tinha ele não sabia ele não tinha nenhuma ligação com o crime em si só que aí o Mévio desculpa o Ministério Público processou o Mévio também em virtude desse crime de lavagem de dinheiro e aí gente aqui é quase uma lavagem de dinheiro com dólar eventual eu pergunto vamos lá é possível lavagem de dinheiro com dólar eventual e aí no julgado o STJ até fala que doutrinariamente é possível e aí o exemplo que ele dá olha só a exemplo do gerente de banco que necessitando atingir metas internas da instituição financeira na venda de produtos bancários permite que pessoa potencialmente vinculada a atividades criminosas utilize sua conta para adquirir produtos e serviços com recursos de origem ilícita deixando de adotar práticas de diligência ou mesmo de conformidade aderindo assim a atividade criminosa então olha só aqui um exemplo de crime de lavagem de dinheiro com dólar eventual praticado aqui pelo gerente de banco mas se a gente está falando aqui de uma situação de pai e filho ou de irmão e irmão vamos ver aqui o que o julgado diz vamos continuar aqui a leitura se no exemplo citado do gerente de banco exige-se a consciência da conduta e o conhecimento das regras do jogo financeiro o mesmo não se pode esperar das relações íntimas de afeto como relações conjugais entre pais e filhos ou mesmo entre parênteses na espécie necessário que o órgão acusatório demonstre cabalmente que o agente conhecia a origem lista dos valores e deliberadamente agia para ocultá-los então se no caso ali do gerente de banco se esperava que ele soubesse das regras do do sistema financeiro como um todo se esperava que ele ficasse atento a perceber realmente que aquela atividade parecia um pouco estranha que levantaria uma suspeita de que se estaria procurando ocultar dinheiro proveniente de crime o mesmo não se pode esperar aqui em uma relação de irmão irmã de pai e filho então aqui nesse caso concreto é necessário demonstrar sim que o irmão Mévio ele sabia da origem da origem lista do bem e que ele estava sim com o dolo de ocultar se não for demonstrado isso fica inclusive até difícil para o Mévio se defender então por isso que foi concedido o habeas corpus veja só inexistindo a demonstração do vínculo mínimo entre acusado e o delito a ele imputado impossibilitado está o exercício do contraditório e da ampla defesa meus lindos tivemos mais quatro decisões essas quatro decisões elas não foram adicionadas ao material as leis quer dizer desculpa elas estão sim no informativo escrito mas elas não foram adicionadas as leis integradas por serem decisões muito específicas referentes a leis estaduais e aqui bem específicas realmente não fazia muito sentido então caso vocês queiram se aprofundar em relação a essas leis a esse julgado desculpa basta vocês acessarem o informativo escrito então por hoje foi isso um informativo bem grande com muito julgado importante mas também bem grande espero que vocês tenham tido a resiliência e a força de ouvir até o final e para você que ouviu até o final fica esse convite para você vir fazer parte do nosso clube de membros o clube da lei esse clube que te dá acesso a todos os nossos planos de leitura a todos os nossos materiais e também as leis integradas que são leis que são atualizadas por esses informativos que a gente está conversando aqui então toda semana tem versão nova dessas leis lá na plataforma do clube da lei onde você vai conseguir estudar por um material extremamente atualizado a lei seca e a jurisprudência de uma forma bem contextualizada fugindo daquele decoreba daquela coisa chata de estudar a lei seca pura e simples então meus amigos por hoje foi isso agradeço muito a você que ouviu até aqui e até a próxima tchau tchau